Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, servidores desta casa, senhoras e senhores maranhenses que estão nos assistindo na TV Assembleia, internautas. Eu, hoje, acredito que seja o último orador a discutir o PELOA 2017, nesta noite. E muitas coisas foram ditas, eu acho que a questão foi muito bem pontuada, o deputado André Amorá fez um excelente pronunciamento, levou em conta a questão da UEMA-SU, questão essa que nós já tínhamos discutido, a questão do orçamento para a Secretaria da Mulher, que reduziu drasticamente nesse PELOA, enfim, e vários outros assuntos importantíssimos. O deputado Alexandre Almeida também trouxe questões importantíssimas. Nós estivemos junto aqui na audiência pública, que foi realizada nesse plenário, para discutir o PELOA, junto com o presidente Vinícius Louro. E, nessa data, surgiu a questão desses investimentos de obras asfálticas no Maranhão, que não ficaram muito às claras. E, hoje, o deputado Alexandre Almeida traz de novo a esta tribuna, com excelência, e isso enriquece o nosso debate. O deputado Leitoa, que também fez uma explanação, defendeu o governo em alguns pontos. Então, eu acho que a discussão está muito bem embasada, não vou ser repetitivo, mas eu acho que existe uma questão que estamos discutindo a nível nacional, que precisa ser trazida também para essa discussão do PELOA, que é justamente a questão dos ajustes da PEC, que está acontecendo agora a nível nacional, a questão da lei da repatriação, o recurso que vai vir para o Maranhão, que é o Estado que vai receber o segundo maior recurso, como pontuou também muito bem a deputada Andréa Moura, há um mês atrás, há 15 dias atrás, aqui nessa casa. E toda essa discussão que está havendo em torno dos governadores, principalmente dos governadores do Nordeste. Inclusive, ontem, eles saíram de uma reunião que, acredito eu, que o governador Flávio Dino, se eu não me engano, não estava presente. Foi uma reunião no Ceará, está sendo capitaneado pelo governador daquele Estado, o governador Flávio Dino estava presente também. E saíram dessa reunião sem uma definição concreta sobre um acordo com o presidente Temer, desse recurso da repatriação. Então, é importante que a gente discuta o recurso da repatriação, que são mais de 250 milhões de reais que será transferido, ou seria transferido diretamente ao Tesouro do Governo do Estado, para fechar as contas ainda este ano. E isso impactaria certamente também, muito provavelmente, no Pelô do ano que vem, certamente. Mas essa discussão, ela é importante, porque na negociação que o presidente Temer tem feito junto com os governadores, ele tem listado uma série de exigências, vamos dizer assim, de questões que têm que ser feitas, porque o Brasil está se ajustando. Então, entendemos que os Estados precisam também serem ajustados. Entendemos e repetimos aqui várias vezes que o governo do Maranhão, que a máquina do Estado do Maranhão é uma máquina sadia. É um governo que tem uma, as finanças sadias, porque foi a herança bendita da governadora Rosiana Sarney, que deixou aqui os limites da lei de responsabilidade fiscal, bem abaixo dos limites de alerta, os limites prudenciais. Sabemos disso, todos nós sabemos, a imprensa, os cidadãos maranhenses. Então, é importante que a gente saiba que para que esse recurso seja transferido para os Estados, é necessário que os Estados também façam alguns ajustes importantes. E aqui eu deixo em destaque a questão da folha de pessoal, que tem tido um aumento levemente no governo Flávio Dino, mas que o governo Flávio Dino tem prometido reajustar os salários e tem prometido fazer novos concursos públicos. Caso o governador faça adesão a esse acordo, que será feito no âmbito da lei de repatriação, ele assinará um acordo que dirá o seguinte, o congelamento de salários dos servidores por dois anos. Ou seja, isso atinge diretamente o pelô do ano que vem e o pelô de 2018. Como, deputado leitor, o governador Flávio Dino, ao aceitar esse acordo, poderá dar o reajuste do salário dos professores? Poderá dar o reajuste... Deputado Adriano, permite o senhor? Obrigado. Vou lhe passar, só para terminar meu raciocínio. Como que o governador, assinando esse acordo, poderá contratar mais efetivo militar? Então, toda essa questão tem que ser discutida. Nós precisamos aqui também, nessa casa, fazer uma reflexão e uma pressão junto ao governador para saber como que está essa negociação. Se o governador efetivamente vai abrir mão desse recurso de repatriação, ou ele vai fazer os ajustes necessários que o Brasil precisa e que o Maranhão certamente precisa. Portanto, não tão radical quanto os outros estados, tendo em vista que a governadora Rosiana Sarney deixou o estado sadinho. Outro ponto. Não criar mais cargos comissionados. Precisamos aqui ter a palavra do governador Flávio Dino, do Executivo, e saber se o Executivo, se Flávio Dino, está disposto a não criar novos cargos comissionados. Outro ponto. Corte de pelo menos 20% das despesas com funcionários comissionados. Temos que saber se o governador Flávio Dino está disposto a cortar 20% dos cargos comissionados do estado do Maranhão. Então, são discussões importantes que têm que estar no âmbito da Peloa 2017 e 2018, no ano que vem. Medidas legais que definam o teto de gastos nos estados. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e eu ainda não vi falar nenhuma PEC estadual que defina os tetos dos gastos do governo do Maranhão. Ainda não passou por aqui. Apresentação de emenda à reforma da Previdência para que as regras federais vigorem nos estados. A única coisa que passou essa casa em relação à Previdência Estadual foi um empréstimo, um empréstimo aqui que era atrelado à Previdência Estadual. Foi a única coisa que eu vi aqui que tem a ver com a Previdência. Reforma alguma eu vi passar nesta casa. Então, são questões amplas que estão sendo discutidas. Governador mesmo, não sei porquê, talvez ele tenha colocado no Twitter dele. Eu não vi. Porque quando ele quer aparecer, ele coloca no Twitter, no Facebook, manda os blogueiros replicarem, bota nas TVs aliadas dele. Mas eu ainda não vi e nem sabia mesmo que o governador estava no Ceará. Para mim, o governador estava aqui. Mas está lá discutindo coisas e escondendo do povo maranhense as negociações e negociatas que ele está fazendo lá com o que ele gosta de chamar de governo golpista. Por quê? Senhoras e senhores, deputados e deputadas, é impressionante quando nós abrimos aqui o Pelô de 2017, que a gente vê o chororô do Twitter do Flávio Dino, e a gente vê aqui previsão de aumento de receitas, de transferências de capital de convênios federais em 47%. O governo que ele chama de governo golpista é o governo mais generoso do que foi o governo da Dilma para ele. É um empréstimo atrás de empréstimos que nós sabemos que quem coloca a palavra final nesses empréstimos milionários do BNDES, nesses empréstimos milionários da Caixa, sempre é o presidente da República, deputado Edilado. Saber muito bem que um empréstimo de 450 milhões de reais não vai chegar de paraquedas aqui no Maranhão, se não tiver o aval do presidente da República. Da onde ele está tirando 47% de previsão de aumento em verbas federais, de convênios federais? Esse governo golpista realmente é um governo muito bom para o governo comunista daqui do Maranhão, não é isso? Então, nós temos que rever ou essa peça orçamentária não está refletindo a realidade. Temos aqui, abrimos também a Pelou e vemos as receitas que estão aumentando. Ora, se estamos numa crise, nós vemos aqui as receitas, a previsão, a receita aumentou esse ano, mas vemos também uma previsão de mais aumento das receitas. E por quê? Porque houve aumento das receitas tributárias, aumento de impostos, votado nessa casa, aprovado nessa casa, aperto e arrocho em cima dos empresários, e aí o aumento de receitas. Ou seja, temos aqui um governo que só corta. Corta, chora, pede empréstimo, chororô é o tempo todo. Mas cadê os benefícios reais que essa peça orçamentária está nos trazendo? As inovações reais que essa peça orçamentária está nos trazendo? Nenhuma. Zero. Zero. Uma parte ao deputado Levi Pontes. Obrigado, deputado Adriano. O governo, lhe ouvi atentamente e gostaria de acrescentar à sua fala alguns detalhes a respeito do que pensa o governo do estado do Maranhão sobre a repatriação. O governo do estado, o governador Flávio Dino, não aceita, em hipótese alguma, esse arrocho que essa proposta do governo federal vem indexando aquilo que nós entendemos que a repatriação, de uma maneira global, ela é para todos os estados. não significa dizer que o governador nessas do juro vá aceitar todo esse arrocho que nós concordamos com vossa excelência. Então, o governador não vai submeter a classe trabalhadora, os menos favorecidos, a mais este dilema, que é o fato de não se poder fazer concurso público ou dar aumento para o ano aos funcionários públicos. Existe, sim, a intenção do governo, se tudo continuar como está, o estado com as suas receitas em dias, haver o aumento, sim, real para os funcionários públicos, como também mais funcionários entrando para o corpo do estado. Portanto, fique o senhor sabendo que nenhum arrocho que venha prejudicar aos trabalhadores, aos funcionários públicos, e, principalmente, aquilo que é a meta maior, os mais necessitados, o nosso governo não vai aceitar essa PEC do jeito que está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Adriano, conclua, por gentileza. Para concluir, muito bem. Então, aqui nós estamos querendo dar transparência a essa discussão. Não se ouve falar, nas discussões, nem na imprensa, do próprio governador, o que ele pensa em fazer em relação à lei de repatriação, a respeito das negociações que ele está fazendo em relação a esse recurso, que é um recurso grande, que já ouvimos falar indiretamente que ele anda espalhando por aí, dentro da classe política, que esse é um recurso que será usado para pagar o 13º, porque sem esse recurso, segundo ele, não tem recurso para pagar o 13º. Então, nós precisamos ter uma transparência em relação a esse recurso da lei de repatriação e precisamos ter uma transparência em relação a essas transferências federais que aumentaram consideravelmente, que estão aumentando, com previsão de aumento de 47%, assim como todas as outras questões que foram aqui colocadas. Então, eu acho, deputado Vinícius Louro, Vossa Excelência, presidente da nossa comissão, o presidente dessa casa em exercício hotelino, o presidente Humberto, os líderes aqui presentes, eu acho que nós temos que discutir com mais profundidade esse assunto, esse projeto de lei, porque nós entendemos que vivemos agora um momento no Brasil, um momento delicado, um momento em que várias mudanças estão sendo feitas, um momento único, que certamente não se reflete 100% no que estamos passando no Maranhão devido a ajustes passados, mas que é importante que a gente faça essa reflexão, essa análise e leve em conta o Senado Nacional de uma forma geral e mais ampla. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.